Olá pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal e hoje, gente, eu vim responder uma pergunta, né, de... Será que vale a pena comprar um iPhone, gente? Então, eu não vou ficar arredondando porque eu não gosto e acredito que também vocês não gostem de uma pessoa que fica arredondando aí E indo pelas beiradas até chegar no ponto mesmo que é a resposta que muitos de vocês querem Afinal, você entrou aqui nesse vídeo porque você quer saber se vale ou não vale, né? Então, o que acontece? Eu vou ir direto ao ponto, respondendo pra vocês já direto Então, vamos lá! Na minha opinião, gente, existem dois casos O caso de... é um seu sonho? É o seu sonho? Mas, tipo assim, se for o seu sonho, você tem condição de se manter com esse iPhone? E também tem um caso de você quer e você pode comprar o seu iPhone Então, tem esses dois casos O do seu sonho e o do seu querer Se você quer e pode comprar o seu iPhone Isso pode ser um sinal de que você pode mantê-lo Se você pode mantê-lo e você é uma pessoa que se adapta, faz Porque se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você vem do Android ou então de um outro sistema operacional Então, você vai entrar no iOS E tem um caso também no qual você tem que se adaptar Também tem o outro lado da pessoa que ela tem o sonho de ter um iPhone Porém, ela não tem condição de manter o iPhone É um sonho Então, gente, é o seguinte Um iPhone, ele, querendo ou não, é um aparelho E um aparelho que não vai durar para sempre Ele não vai até o final da sua vida Então, sendo que ele não vai até o final da sua vida O que acontece é Ele pode cair Ele pode quebrar Ele pode dar algum defeito Alguma coisa pode acontecer Por mais que você seja cuidadoso, cuidadosa com seu iPhone Que idolátrio Por mais que tudo isso aconteça Você vai ter algum gasto, gente É assim, é a vida E o iPhone Praticamente tudo que se relaciona a um iPhone Eu acredito também que seja relacionado a Apple, né? É muito caro, gente É muito caro Por exemplo Uma troca de bateria É R$449 Outro exemplo A troca da sua tela É caríssima E se for um modelo de iPhone super recente Ou, por exemplo Que não tem aí, digamos, o botão Home Pra frente Gente, se prepara Porque o preço é muito caro Então Eu recomendo que você Compre um aparelho Que você tenha condição de se manter Manter esse aparelho Se caso ele der algum defeito Aconteça alguma coisa Gente, por mais que você seja cuidadoso Por mais que você seja cuidadoso Uma hora pode acontecer alguma coisa Isso Você não está a escape Disso você não está a escape Então O que acontece é Se acontecer O que você vai fazer Você só tem esse aparelho Esse é o aparelho dos seus sonhos E você não tem outro Então Você vai precisar consertá-lo E quando você for na assistência Você vai ver O preço é caro Então, gente Não recomendo Caso seja O seu sonho E você não tenha como manter Mas caso seja o seu querer E você possa manter Compre Porque você Vai gostar do aparelho É um aparelho super bom Os aparelhos da Apple São muito bons A Apple tem alguns Bugzinhos Como por exemplo A bateria Que não dura muito Tem outros errinhos também Algumas coisas assim Mas Nada comparado ao Android A Apple sempre está na frente Digamos que Na frente de todos os aparelhos Android Que eu já utilizei na minha vida O iPhone Que eu tive Na verdade que eu tenho Porém está aqui Esperando Ter como consertá-lo Ou dar outros fins aqui Porque o aparelho é do canal Então Ainda estamos vendo O que vamos fazer com ele Então O que acontece é É um aparelho Caro O conceito dele é caro Então Se você tem como manter Vale a pena Agora se você não tem como manter Não vai valer a pena Então O que você tem como manter